O ex-secretário de obras do governo Eduardo Paes foi demitido da Prefeitura do Rio. Alexandre Pinto foi preso pela Lava Jato em 2017 e condenado no início deste ano a 22 anos de prisão. Alexandre era servidor de carreira, portanto ainda recebia salário da Prefeitura. Mas hoje a demissão dele foi publicada no Diário Oficial. A publicação justifica a demissão, dizendo que ele cometeu várias transgressões, como solicitar ou receber propina e usar o cargo para obter proveito pessoal.